No parque com as crianças Esse está um dia muito lindo Todo mundo está no parque, aliás É o que nos resta Não tem uma praia massa para ir, então Se o Victor perder a bola, não tem que subir no meio Para pegar a bola minha, eu estou Eu peguei agora dentro? Sim, você tem que fazer assim, ó Tudo eu, eu estou lá longe Não tem que chutar direto Traz a bola mais para cá Assim, ó, onde eu não estou, sabe? Para chutar Você tem que defender Agora o que, Victor? Agora eu vou ter que passar por cima, né? Não, para mim? Tá bom, então, senhor, vai Não, 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 não Não, 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 não